Salve meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com você? Se ae rapaziada! Esse aqui é um vídeo um pouquinho diferente do canal, é um vídeo mais ou menos a gente não vai estar fazendo um review, a gente vai estar fazendo um unboxing de um produto, um acessório novo que a parceria com a SJCAM nos mandou. Olha só que legal, eles nos mandaram a SJCAM M20 que é uma câmera que ela pode filmar até em 2K, que é a metade de 4K, que já é uma baita de uma resolução. Pra vocês que conhecem aqui o nosso canal, sabem que a gente grava tudo em 1080p, porém, todavia entretanto quando as câmeras novas elas estão chegando, às vezes o Phantom 4 e tudo mais eu tenho utilizado quem tem a capacidade, o 4K ou o 2K, por exemplo, esse daqui, que ele tem a capacidade por quê? Porque essa câmera aqui, ela vai ficar colocada no painel, é aquela câmera que é presa no painel a minha câmera é 1080p, então às vezes quando eu estou conversando com a Vanessa eu gosto de ficar fazendo aquelas jogadas de zoom na câmera pra ficar focando, pra dar uma dinâmica melhor nos vídeos e como a minha câmera é 1080p, às vezes quando eu dou esse zoom, vocês podem ver que quando dá o zoom fica meio... não fica com a qualidade tão fina quando tá de longe, quando ela tá bem angular aberta então a gente vai fazer a troca da nossa câmera por essa câmera aqui que por sinal eles dizem que vai fazer um resultado muito melhor a gente vai fazer um testezinho agora, mais ou menos, só pra gente dar uma conferida da diferença das duas câmeras. Vamos pro unboxing aqui rapidinho pra gente ver o que eles mandaram pra nós eles mandaram aqui então duas baterias já reservas na frente, olha que bacana, e ó... SJCAM, olha que maneiro, ela deu um formato diferente ah, olha que maneiro, ah, olha que massa aqui atrás tem a telinha, igual com as novas GoPros, também tem essas telinhas aqui que vem embutidas, ó aí quando você tá filmando você consegue ver que maneiro a case parece mega robusta haha, olha que top, véi olha que top essa camerazinha vou fazer um comparativo, vou pegar a minha outra ali essa era a antiga que a gente usava no painel olha o tamanho delas tá vendo como essa aqui é menorzinha? vamos ver, ó, aqui mas aí tá, pô, tá olhando de cima e ela é mais compridinha ela é menorzinha de altura também, tá vendo? olha que ela tem quase um meio centímetro a menos, que maneiro Chega, parece uma camerazinha bem top haha, cabos, prendedores, fixadores olha que legal, esse aqui já veio com a tampa da lente, ó isso aqui é muito importante, nenhuma vem olha que bacana, uma tampinha da lente de silicone pra guardar ela e não ficar arranhando a lente tudo bem que ele vai perder essa tampinha, mas é bom, é legal pelo menos eles tão dando, pelo menos é alguém que pensa no consumidor nossa, olha aqui galera, meu Deus, eles mandaram um monte de joelho de tudo que é jeito pra gente tá prendendo, ah, que maneiro que maneiro, adesivinhos e é isso galera, mas basicamente é action cam que é isso então vamos fazer um comparativo rapidinho, deixa eu ver se tem bateria ali, tomara que tenha a gente faz um comparativo rapidinho pra gente continuar esse nosso vídeo olha que bacana galera, eu aqui falando com vocês isso aqui é na verdade só pra eu tentar mostrar pra vocês, porque senão escurece muito um pouco aqui do menu o menu dele eu mexi rapidinho, botei já em 4, já ele filma em 4K também mas eu deixei em 2K, porque 4K ele só filma em 24 frames mas ele faz em 30 frames por segundo em 2K, então eu deixei em 2K é bem facinho de mexer já aqui igual as outras action cams, eu adorei isso aqui e o que eu tô mais adorando, e vocês vão ver, porque eu consigo ver aqui da telinha ele tem estabilizador também de imagem interna então tipo, eu chacoalho a câmera e não vejo ela chacoalhar vamos testar isso, meu, isso vai ficar muito bom no painel do carro vai ficar muito bom vou fazer um teste aqui com vocês então essa era a minha câmera antiga, que era uma GoPro que eu usava e essa é a SJK M20 que a SJK mandou então pra mim e pra baixinha fazer esse review e mostrar pra vocês como é que funciona a câmera deles nova então vamos lá, vamos botar pra gravar as duas juntas 1, 2, 3... como é que isso faz? tá gravando tá gravando tá gravando essa daqui vamos fazer assim, com as duas, ó pra ver que vocês verem então estão as duas câmeras e agora eu vou aqui, ó tá vendo? agora eu vou fazer o primeiro teste com vocês, ó vou chacoalhar e aí, qual que tá chacoalhando mais, galera? qual que tá chacoalhando mais aí? vamos fazer andando, andando, uma do lado da outra deixa eu mostrar aqui pra vocês, vira aqui, vira aqui olha lá, tô sempre com a Daírio com a minha mãozinha tô fazendo o teste agora, hein olhem aí, percebam qualidade e negócio vamos lá ó, a cara baixinha ali ali agora duas coisas que a gente pode estar utilizando que é muito bacana que eu falei pra vocês pera aí, deixa eu ajustar aqui, hein deixa eu ajustar aqui, beleza duas coisas que eu posso falar, usar aqui com vocês e mostrar eu tô aqui com a câmera na mão, as câmeras na mão não vai demais, não vai demais olha só eu vou dar um zoom agora se eu não me engano 2K eu consigo dar um zoom, acho que de uns 50% aí na frente eu vou dar um zoom de 50% com essa câmera que vocês estão vendo agora agora eu vou usar esse Jcam pra mim dar o zoom pra vocês verem a diferença tá vendo como a qualidade fica muito superior? porque o que acontece? eu gravando em 2K eu gravo numa tela muito maior então eu consigo dar zoom, consigo tirar zoom sem perder a qualidade porque o quadro é muito maior eu só na verdade tô encaixando o formato da gravação que eu tô fazendo no quadro é mais ou menos assim tentei explicar pra vocês esse conceito olha lá galera, então fiz a instalação, tá vendo? uma das coisas boas também que dá pra usar ela ela é compatível com os joelhos igual as outras câmeras também tem uma pecinha aqui que ela é meio que uma peça chave que daí você pode usar às vezes as pecinhas igual eu tenho a pecinha das câmeras antigas eu consigo usar e aí eu consigo aproveitar então essa é a nossa nova câmera de painel olha que maneiro então as câmeras que vocês verem agora aqui em cima gravadas eu tinha visto também além da função de estabilização de imagem que ela tem interna ela tem uma função também que tira distorção como você olha às vezes a GoPro ela tem aquela imagem angular e aí quando você olha a imagem por exemplo da Sony ela não tem essa distorção então é exatamente isso essa câmera SJC tem a mesma coisa ela tira essa distorção e deixa a imagem mais flat assim o que é legal também vamos testar vamos ver como é que ela vai funcionando nos próximos vlogs que vocês forem assistindo quando a gente for fazer um review dos equipamentos novos e tal falando um pouquinho mais de cada um deles eu falo como é que vai ser o nosso feedback mas a princípio a primeira impressão tá super bacana então se vocês gostaram também desse reviewzinho que a gente fez rapidinho dessa câmera podem comprar lá então a SJCAM M20 é o modelo dela ou esperem também pra ver como é que vai se comportar durante toda essa nossa aventura mas parece ser uma câmera bem legal bem bacana aí e o resultado pelo menos no comparativo já desbancou eu uso uma GoPro 3 que eu tô com uma GoPro 3 mais que eu tô fazendo como comparativo com essa que é o lugar onde é que eu vou estar utilizando ela e a minha GoPro 3 mais agora vai pra debaixo do carro hahaha vai viver aventuras lá embaixo já que eu tenho uma nova ela tem que ser mais velhinha tem que ser surrada lá embaixo agora eu vou deixar aqui no link da descrição então pra vocês entrarem em contato com eles e agora eu e a Bastinha vamos voltar para a aventura certo Bastinha? tá pronta? um abraço um beijo um queijo vivendo mundo afora vai!